E aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Manual do Instalador Vou tá fazendo pra vocês um vídeo de como instalar o aplicativo Plex O televisor Filco, tá? O Filco, a televisão nova, tá? Aqui ó, aqui tem esse controle aqui, você vai apertar o botão da casinha Apertando o botão da casinha vai abrir os ícones dos aplicativos Você vai lá em mais, os três pontinhos, ó, clica em ok ali E aí você vai vir aqui, ó, Smart TV Apps Clicou em cima, vai abrir o ícone dos aplicativos aqui, né? Que você clicou aqueles aplicativos pra aparecer mais aplicativos, né? Vai aparecer aqui, ó Aparecendo, você vai clicar aqui, ó, em Plex Clicou em cima, ele vai abrir uma tela de apresentação do aplicativo, tá? Essa tela de apresentação, logo em seguida, ele vai aparecer essa tela aqui Dizendo algumas informações E se você não possui uma conta, você pode entrar aqui Ou se você possui a conta, você entra aqui Que ele vai gerar um código pra você, tá? Se você não tem a conta e quer tirar as dúvidas, não tá conseguindo fazer Entra em contato que eu vejo que eu posso te ajudar aí, tá bom? Então, aquela coisa Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Ah, vou colocar aqui, ó, iniciar sessão pra vocês verem, ó Ele gera um código Esse código é pra quem já tem a conta, tá? Aí vai lá Coloca esse código Que você vai tá acessando aí todo o conteúdo do aplicativo Um aplicativo ótimo, tá? De filmes, séries É, conteúdo espetacular, tá bom? Eu tenho e indico, tá bom? Então, aquela coisa Pra quem assistiu o vídeo e gostou do vídeo Deixa um like aí Se inscreve, não esquece Ativa o sininho aí E obrigado aos mais de 5 mil inscritos Valeu, galera Muito obrigado e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.